Olá Maria Eduarda, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo certinho. Prazer tê-la aqui para falarmos sobre o Outubro Rosa. Outubro Rosa é um mês de ações de combate e prevenção ao câncer de mama. Nos remete muito sobre tudo isso, mas nos pets também, não é mesmo? Sim, realmente. Acontece muito o tumor de mama em cadelas, principalmente em cadelas, que é o que mais tem, né? Falando em tumor. E gatas também acometem, acometem bem menos. Existem outros cânceres que acometem mais as gatas, mas também acometem, né? Vamos falar dos sintomas, tratamento, o diagnóstico, super importante. Vamos falar da prevenção, de como prevenir, como esse tutor prestar atenção, não é? A palavra é sua, então. Então, pra sintomas, eles não são muito específicos. Por exemplo, muitas cadelas e gatas, principalmente cadelas, não vão ter sintomas além dos nódulos, né? Na mama. Certo. Muitos animais continuam com a mesma rotina, continuam se alimentando bem, continuam brincando, a não ser que, né? Cresça muito e acabe atrapalhando um pouco o estilo de vida, mas no começo não tem muitos sintomas. Seria mais pela palpação mesmo das mamas que você sente o nódulo. Então, é muito bom o proprietário ficar sempre cuidando esse tipo de coisa, sabe? E levar o veterinário regularmente. É muito bom levar pelo menos uma vez por semestre, né? Cada seis meses pra fazer consulta de rotina, não esperar aparecer muito, ficar muito grande, né? E quanto aos exames? Os exames, basicamente assim, quando aparece um nódulo, né? Leva o veterinário, veterinário vai analisar. A maioria dos tumores são benignos. Certo. Pode acontecer de ser maligno, né? Então, é bom, às vezes, fazer um exame, uma citologia, que você coleta um pouquinho das células daquele tumor. Não é uma biópsia, é só com uma agulha, não precisa anestesia, nada. Leva ao laboratório pra fazer uma análise. Às vezes, tá desconfiado que é maligno, pode ser feito um raio-x pra ver se tem metástase, né? Se espalhou para outros órgãos, se não... E seria basicamente isso, sim, né? E palpação, ver tamanho, consistência, porque às vezes pode ser um... Às vezes não é um tumor de mama, às vezes, né? Alguma coisa, um cisto, né? E cirurgias, sim ou não, dependendo da evolução? É, o mais indicado sempre é a cirurgia, né? Principalmente se for benigno, fazendo a cirurgia já você consegue eliminar, né? Tem uma margem, né? Da cirurgia e tudo pra fazer. Quando é maligno, em alguns casos, eles fazem a quimioterapia. Certo. Tem essa opção. Mas a grande maioria dos casos é cirúrgico. É parcial, toda ela, né? É, tem... Geralmente, a gente faz... A gente não... Eu não faço cirurgia, né? Mas nas clínicas que é feita cirurgia, é... Tirar da cadeia mamária inteira. Dá. Porque na maioria dos casos não tem só um nódulo. É verdade. Né? Às vezes tem dos dois laços, às vezes, né? Vai de uma mama pra outra. Sim. Então, o ideal é tirar uma cadeia mamária inteira. Olha. E sempre com margem. Até... Às vezes, quando o tumor é muito grande, é indicado fazer antes um anti-inflamatório, pra ver se consegue dar uma reduzida. Porque precisa de pele, né? É verdade. Pra depois fazer o fechamento. Sim. Porque precisa de pele. Porque estica muito. Uhum. Né? Então, seria mais ou menos isso. E das felinas também? Sim. Uhum. Também. Como não é tão comum, né? Até durante a minha rotina acadêmica e tudo, até foram... Só vi cadelas. É. Mas tanto que a porcentagem de gatos é bem menor. Uhum. E o que leva a esse câncer de mama? Assim, é muitas... O que faz, assim, é os hormônios, né? Que hormônio, em grande quantidade, faz aparecer esses tumores. Até cadelas que utilizam vacina anti-seo, que é o anticoncepcional, que as proprietárias compram e aplicam, isso já é um dos grandes fatores. Não existe uma coisa só, né? São diversos fatores que podem acometer, né? Uhum. Tanto nos... Nas cadelas, quanto nos felinas. Sim. Uhum. Até, né? Gatas não é tão comum usar também anti-seo, geralmente em cadelas. E quanto à prevenção? Seria isso no caso? A prevenção maior é a castração. É. Castração antes do primeiro cio, de preferência, porque reduz muito, né? A chance de ter um... De ter um tumor. Não dá pra dizer que, ah, se castrar não vai ter. Porque sempre tem uma porcentagem... Sim. Que pode ter o tumor. Mas você castrando, você reduz a chance mais de 90% de ter o tumor. É verdade. Mais pra frente. Uhum. Então, castração é a melhor prevenção que tem. Exato. Pra muitas coisas. Até porque, por exemplo, em caso de gatas, né? Uhum. Você castrando evita que a gata saia durante o cio, que gato durante o cio sai, né? Uhum. Ok. Alguma coisa a mais sobre o câncer de mama dos pets? De repente, alguma coisa que eu não te perguntei? Não. Eu só queria aconselhar mesmo os tutores ficarem atentos, né? Qualquer alteração do animal, qualquer nódulo que apareça na mama. É... Castrar, sabe? Porque quando a gente compra um animal ou adota, a gente já tem que ter essa consciência de castrar. Porque às vezes, pensa assim, ah, eu não tenho dinheiro pra castrar agora. Mas nós temos clínicas que fazem um valor mais em conta. É verdade. Temos duas universidades, né? Uhum. E assim, realmente é um custo que depois vai ser um benefício muito grande. Porque vai melhorar tanto a vida do animal, né? A qualidade de vida. Tanto que o dono não vai ter tanto estresse, não vai ter sangramento pela casa, né? Porque tem. E realmente a vida melhora muito. Consideravelmente. Se não tem intenção de procriar, castra o animal. Que com certeza vai melhorar muito. Ok. Obrigada, então. Valeu. De nada. E aí E aí E aí E aí E aí